Música Nós estamos com uma família Grau Grau daquele jeito Música Desenquivado Desenquivado Bota 20 conto aí Música Atenção Valeu pai Obrigado Obrigadão Quanto é cilindrado aí pai? 16 segundos Quanto é cilindrado aí pai? Quantos litros pega nesse tanque aí? 28 É melhor do que a XT Valeu pai Agora morreu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.